Em dois anos de atuação, a Força-Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Ararate ofereceu 17 denúncias e trabalhou para recuperar mais de meio bilhão de reais em recursos desviados. A operação desbaratou uma organização que praticava crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro no estado do Mato Grosso. A Operação Ararate da Polícia Federal já entrou na 11ª fase. A Força-Tarefa do Ministério Público atuou em oito delas e o balanço é positivo. 17 denúncias foram oferecidas pelo MPF. A investigação resultou na instauração de 56 procedimentos extrajudiciais como rastreamento de bens, apuração de atos de improbidade administrativa e infrações penais. A primeira ação penal proposta pela Força-Tarefa formada pelo Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Justiça Federal e Polícia Federal resultou na sentença do ex-secretário, chefe da Casa Civil do governo do estado de Mato Grosso, Éder de Moraes, e do ex-superintendente do Big Banco, Luiz Carlos Cusiol, condenados respectivamente a 69 e a 31 anos de reclusão. Muitos bens de pessoas envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro foram indisponibilizados e parte dos valores devolvidos aos cofres públicos. Quase meio bilhão de reais já foram recuperados e essa quantia deve aumentar. Há mais de 100 imóveis sob avaliação agora por determinação judicial. Então esse valor deve aumentar significativamente. Na Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Mato Grosso, tramitam ainda 18 inquéritos policiais. O trabalho é acompanhado de perto pelo MPF no estado. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal trabalharam em total sintonia nesse caso. E eu diria que pelos números, eu acho que a operação teve êxito, sim. O foco da investigação são as empresas que atuavam como instituições financeiras sem a autorização do Banco Central. Elas facilitavam a lavagem de dinheiro, crime que traz muitos prejuízos aos contribuintes. A sociedade perde pelos dois lados. Tanto na hora que tem que fazer alguma operação, algum relacionamento com essa instituição ilegal, e por outro lado, essa instituição deveria ter pago imposto e não paga imposto. Vai lavar o dinheiro, ou seja, tem evasão fiscal.